Quebrada a tarde a milhão, domingão geral sem cap, favela na nossa mão Do jeitão que nóis merece, meiotão tá IGGS, esquece só robozão No graus menor sobe e desce, diverte e chama atenção No bailão tô tranquilão, coringão é meu revólver Pros que vir na contramão, nóis da direção e resolve Se envolve com os maloqueiros, só paniquete e presença Sabe que nóis faz dinheiro, é herdeiro da inteligência Sabe que nóis faz dinheiro, é herdeiro da inteligência Sabe que nóis faz dinheiro, é herdeiro da inteligência Transparência de verdade, boa aparência na chave Brecadão de tatuagem, de experiência, humildade dispensa Sabe que nóis faz dinheiro, é herdeiro da inteligência Guarda esse nome, DJ Faveliano, vai dar certo No bailão tô tranquilão, coringão é meu revólver Pros que vir na contramão, nóis da direção e resolve Se envolve com os maloqueiros, só paniquete e presença Sabe que nóis faz dinheiro, é herdeiro da inteligência Sabe que nóis faz dinheiro, é herdeiro da inteligência Sabe que nóis faz dinheiro, é herdeiro da inteligência Transparência de verdade, boa aparência na chave Brecadão de tatuagem, de experiência, humildade dispensa Zé povo e fraude, não aguenta Me ver no auge, tenta agir na filantragem Persiste na falsidade, transparência de verdade Boa aparência na chave, brecadão de tatuagem De experiência, humildade dispensa Zé povo e fraude, não aguenta Me ver no auge, tenta agir na filantragem Persiste na falsidade, tenta agir na filantragem Persiste na falsidade Guarda esse nome, DJ Faveliano Vai dar certo